Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo e hoje trago mais um vídeo de Call of Duty Black Ops Cold War aqui para o canal. Dessa vez para falar para você que o game está com um evento de acesso gratuito para você poder testar o jogo. Esse evento ocorre do dia 17 de dezembro, faz uns dois dias atrás que já liberou, e vai até dia 24 de dezembro. Ainda dá tempo de você baixar o jogo, esse acesso gratuito está disponível para as plataformas Playstation 4, Xbox Series, Series S e Series X. Também está disponível para PC e Xbox One, então se você tem uma dessas plataformas e quer testar o game, agora é a hora pessoal. Está liberado gratuitamente para você poder fazer os testes. E eu estou aqui sofrendo, empinando, porque eu estou jogando no PC. Normalmente eu jogo no Playstation 5, na qual eu tenho mais facilidade. Mas dessa vez eu estou jogando com teclado e mouse no PC. Mano, que isso, velho. Estou falando que eu estou sofrendo aqui. Eu acho que a mira que eu coloquei também não está ajudando. Vamos lá. Tem um detalhe, pessoal. Eu tentei entrar em contato com o pessoal da Activision para ver por que não tem a versão de Playstation 5 disponível. Cara, eu estou pinando para caramba, velho. Que isso. Beleza. Ah, o cara da minha equipe estava ali, mano. Por que ele não pegou o cara? O canais. Mas está bom. Agora pelo menos... Eu não entendo. Agora pelo menos eu consegui acertar alguns tiros, né? Eu ainda estou tentando configurar a sensibilidade do jogo. E as miras também. Também. Oh, caramba. Mas vocês viram que eu estou falhando miseravelmente aqui com essa questão. Perdendo o pé. Perdendo o pé. Oh, caramba. Veio de tudo que é lado esses tiros. Perdendo o pé. Perdendo o alfa. Oh, louco. Perdendo o alfa, perdendo o pé, perdendo tudo, pô. A gente perdeu o pé. A gente perdeu o pé. Tendo da 12. A gente vai mais mais. É, não deu Vamos lá Cara, veio muito tiro, muito tiro Mataram o cara, será que tava aqui? Acho que mataram Que isso, velho Vamos trocar essa mira aqui, não tá dando certo essa mira não Tá louco Bom, vamos lá Acabou, meio tempo, vamos pro próximo Próximo tempo aqui Espero conseguir jogar melhor, né Porque tá bravo, olha isso, velho Tô jogando muito mal Tá louco Essa Vision Tech 2x eu acho que é a melhor mira aqui do game Pelo menos é o que me parece, né Beleza, vambora Foco no objetivo O inimigo pegou o alfa A gente tá pegando o controle Caramba, tem um monte de gente ali, velho Peguei pelo menos um, né Ah, não Minha granada não pegou, cara Como assim Que triste agora a granada não pegou Boa Caramba Nossa, minha granada não pega de jeito nenhum Boa Conseguimos o bravo Já tá um começo Caramba Caramba Boa Boa Pegamos bem Um cara vindo aqui Ai que merda, hein Que merda Que eu fiz Que eu fiz na verdade, né Ai caramba Sou muito ruim no teclado em mouse Sou muito ruim Caramba, velho Como não pode Engraçado 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 O inimigo A gente vai pegar esse objetivo Não é que eu tento acertar o inimigo Eu passo o tiro Opa Ah Ah Eu virei Na hora que eu virei de costas O cara apareceu Pensei que ele tinha até desistido Agora foi Boa Tô bom também É, eu acho que a sensibilidade no 5 Pra mim ficou melhor Vamos ver Vamos ver na próxima partida Vou jogar mais uma aqui Travando ainda Tá certo que agora foi Mais erro de movimentamento Do que de De mira O inimigo pegou o bravo Pegando o bravo Outros tipos da missão à frente Tragam essa pra casa Gostei dessa mira Boa Não Não Era pra ter pego esse cara Olha Eu não sei não Se talvez Eu mudar pra 6 Aqui a sensibilidade Não fica legal Tá Mas é É assim Tem que ir testando Sensibilidade é algo Que se Não é tão simples Assim você ajustar Tem que fazer vários testes E essa aqui eu acho que é a minha terceira ou quarta partida No No PC Bom, vamos lá então Vamos tentar aqui Ajustar A minha sensibilidade E vamos pra próxima partida Beleza? Tamo de volta aqui Então agora nós vamos no mapa crosshold Esse mapa aqui tava na beta do game Então Conheço mais ou menos Ele Tô jogando o modo dominação Lembrando que Esse final de semana gratuito Esse acesso grátis Tem Algumas limitações Inclusive Em mapas e modos São só alguns modos que vão estar disponíveis Se você curtir o game Lembre-se de comprar ele Pra ter acesso ilimitado A todos os mapas Jogos E todos os modos Do game Mas no acesso gratuito Já dá pra você ter uma ideia Do modo multiplayer Como tá o modo multiplayer do game Minha opinião Em relação a isso É O game tá muito bom Muito bom É tão bom quanto o Modern Warfare Que é o seu antecessor Acho que é isso Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Uma boa partida Eu ajustei a sensibilidade Mudei de novo Mudei pra 6 Eu acho que 6 vai ser o melhor Pra mim Eu acho Vamos ver se eu não estou Errado Aparentemente não Pegamos o Bravo Boa Estamos Um cara Parado ali Não Acabou a bala Velho Tava fazendo uma boa sequência Uma boa sequência Aqui Esse mapa aqui O bom é que você sabe Da onde o pessoal vem Tá vendo Então meio que É só você mirar Tem uma galera Que vem desse lado Aqui também Eles aparecem ali Aí é Tem uma mira Razoável Pelo menos Diferente da minha Aí é sempre GG Vamos tentar aqui Não deixar os caras Pegarem Bravo Pega não Vai pegar não Beleza Beleza Boa Thiago É Eu acho que a sensibilidade 6 vai ajudar Tá ajudando bastante aqui Uma partida Uma partida bem Diferente da anterior Tudo bem que esse mapa Aqui também Eu já conhecia ele De outros betas De jogar no beta Então você já tem uma noção Da onde os caras Vêm Por onde os caras Onde os caras nascem Onde seus inimigos nascem Todas as localizações Continuadas Protejam elas Boa O inimigo pegou Charlie Então virou o respawn Aqui ó Ah como é que eu vou Não mato esse cara Gente Sério isso? Ixi Agora ferrou Coitado do time Adversário Uma galera ali Põe aqui o bagulho Pra achar a galera Que tá tentando subir Pelo lado Contrário Tá tudo ok Boa 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 Andou bem E eu acho que acabou Já essa partida Brincadeira Acabou nada Eu já vi partida virada Desse jeito aqui Ai caramba Fui muito mal agora Boa Boa time Bom Como eu disse Essa aqui Uma partida bem diferente Da partida anterior Fui muito bem Muito bem mesmo Vamos lá Então agora Tentar Fazer Continuar essa performance Aqui Que não tá ruim não Tá legal Vamos lá Vamos lá Já joga o bagulho aqui Capturando Ah Tô sem munição Aí Eu preciso urgentemente Liberar o carregador O carregador rápido Aqui Eu peguei um novo carregador Que ele tem 50 balas Mas eu sou um cara Que Erro muito tiro Então Ah não Não creio Não Não creio Boa Boa Nem vi Nem vi esse cara aqui Todas as localizações Asseguradas Defender posições O inimigo tem C Avião Avião Espião R.P.B. Tomem cuidado Camaral Avião Espião Inimigo Chegando Perdendo Bravo No Eita Pelo menos Acertamos Um Né Mobilizar Avião Espião Assimada Reposição Um inimigo Pegou Verde Asegurando Bravo Bravo Segurado Opa Só vamos Ah Mas aí O cara Tá de brincadeira Comigo Né Mano Caramba Não sabia que o cara ia jogar ali Porque Tá todo mundo ali A gente perdeu Alpha Ah caramba Bom Deu pra matar Pelo menos Pelo menos Dá dano No cara Né Caramba Engraçado Que eu já Peguei a mania De fazer igual O pessoal Faz E que eu reclamo Né De ficar pulando Aê Ganhamos Bom Essa partida Como eu disse Foi bem Diferente da outra Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham Curtido o gameplay Não se esqueçam Aproveite pra baixar Eu vou deixar os links Aqui na descrição Tanto da Da live Onde você pode baixar Pro Series X Series S E pro Xbox One E também Eu vou deixar o link Da PSN Store Caso você queira baixar No Playstation 4 Se você tem o Playstation 5 Você pode jogar também Mas você vai jogar ele Na versão reta Não com as mesmas melhorias Que tem no Playstation 5 É Mas dá pra você testar o game E ver se você quer comprar ou não Que esse é o intuito desse Acesso gratuito Deixou só Sai daqui O game também está em promoção Com 20 25% É 20% Eu tenho certeza Agora É 20% de desconto Em todas as plataformas No PC Não existe um link específico Você tem que baixar O Battle.net Que é da Blizzard Instalar Fazer a sua conta Caso você não tenha Se você tiver a conta Logo com a sua conta Vá no ícone Do Black Ops E põe pra baixar O game tem em média 60 GB Pra baixar Beleza? Então É isso Espero que vocês tenham curtido Lembre-se sempre De deixar um gostei Comentar no vídeo O que vocês acharam Do gameplay Ou também Se vocês tiverem alguma dúvida Use o campo dos comentários Pra interagir Comigo Pode me seguir Nas redes sociais Twitter E também me siga Lá no canal de lives Twitch.tv Barra TRC Gameplay Que é onde eu costumo Fazer lives De todos os jogos Todos os jogos Jogo Código Jogo Todo jogando Demon's Souls Vou jogar Cyberpunk Em breve Também por lá E Nossa Eu falei bastante coisa Bastante informação Que eu poderia ter falado Durante o gameplay Mas Gameplay Mais frenético E Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Ative o sininho Pra receber notificações De vídeos novos Assim que forem publicados Eu vou ficando por aqui Valeu pessoal E até a próxima Tchau